Olá, meu Deus. Amém. 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 Eu sou lhe, cada um dos lugares que eu tenho, eu sou que eles me deixaram, da minha vida nestaixa, eu não sei eu não tenho, é? Eu não sou? Eu não tenho, cada um dos lugares que eu estou nascendo a minha vida aqui. Eu não tenho sinai, mas eu não tenho nos anos. Eu não tenho nada, mas eu estou pessoal por soul. E aqui eu vou te amb enroque, eu não tenho, eu tenho, eu não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu não tenho a mesma. Nú te apete, me compara minha vida na minha vida, e eu tenho que fazer isso. E eu não me lembro que eu não me lembro, que eu sou uma igreja de Deus, eu não me lembro, porque não me lembro assim, porque eu não me lembro assim, mas eu não me lembro assim, Que a gente não seja igual para que eles não se esqueçam. Em seguida, os projetos do foguete. O que vocês acham, eles não se esqueçam. Eu quero que vocês possam agradecer. Então, nesse ano passado, eu sou Mairi, que pensem que foi em seus namensos. Conquistam que eles vão se esqueçam que não eles fazem um trabalho. Esse ano passado, eles saíram que ele também já era um papel indigente. esses meios da fundidada de ISÁ, o Aizaçãoכ, quando as pessoas estão nascendo à ISÁ, agora lhe colocava o que eles falaram. Ela não tem muita coisa. Não tem mais que o quê? Vamos lá. Vai usar para você, umos, a gente, um... Eu vou chegar aqui com o problema do mundo. É um problema de ser um curso, um curso de um curso de mulheres. É um curso de uma vida que você quer fazer um curso. o que é sozinho, e o que você acha que o de que vai vir sadom. Ela tentou... não é só que o ajuste de essa. Não é só a casa em namo, ou a casa em casa... Não é só a meu amigo! Não sou o amado. Não é, não é só o cachorro, porque está de novo na água! Não é só que eu acolhe. Mas eu não sou! Que isso é porque entra em rádio inteiro. Mas é só a minha honra, nós temos que seriedos contra eles, porque você não está dizendo, considerando que eles estão no Brasil. Então é valor de você que você faz muita coisa que não há mais. Querido, se você acaba derrindo a gravar o dizem-se ao meu amigo Sure, tu aí estou fazendo isso de uma forma de vocês que eu não vou dar uma coisa para você. Nós nos meus clientes, e elas acham que não estou fazendo isso Edito, um lachatua. Daí uma esfera da unha que lidei um sabalho, é que agora, amassando numa passagem do secret, a cada clique que ela vai no nosso país o futuro. A meclama, a cambiada para não ou ficar no mude, ainda não, a causa da passagem e aí, a cada um paciente, melhor para esse sugo. Por saber que tinham assim que tinham o homem que te ensinou foram e foi quando os seus filhos. Digo João, digo José e a melhor da sua vida, miami era para ganhar o nosso nome na sieva na sua vida. Isso aqui está na minha vida. Isso realmente não está! Daqui a Deus, os seus filhos atrás e vocês terem como se isso. Quer dizer que não é como se fez isso. para não acabar com a guardar uma decisão de uma vizão para você não confiar o trabalho para você conhecer o que você está na descrição o pessoal do nosso mundo da ideia de que a gente gostou da minha vida, aqui nos amigos, aqui é o que a gente não. Como que a gente a gente vai falar em igrejuízo E aí Léo vinha na classe caminha. Láquina com a posicion niente naquilo, o que é aqui naovali niente, não xa o matira a chique que oaça. Léo, o campo niente, inovapaiaka a saída de marido. Inamigou com a saída de casa. Tuna xiliana na maquim, maquimbo, acaba da saída. Aqui, naovalido na sardagala, ae, o que é aqui? Láquina com a maizu ya naovalido na razoria naovalido 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 naovalido. E aí, o que você quer dizer? Pelozão gia wakakinda, Dato aqui, assim, que eu não consigo. Tome fica pare, a bicara para mim, quem no jogja, quem não joga, 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 quem monta, quem não joga. Quem joga, quem joga, quem joga, Você chega. Bom homem, quem que é bumiça pra quem vai fazer dia, quem não sabe mais pode mudar a casa? Nós gostamos do trabalho também dele, do passado, este item vale mais importantes do braço disso. Este dinheiro também lembra o que não abravou �� por nós vamos ouvir aqui mas ele sabia que o indiquinha a pregúria e a pregúria acima de mim. Tomei-te de barriga. Se a pregúria do outro ciclo, quando a cara de colocar um baguado de ordem pra casar, Haku na é na pausa da manhã. Sabe, sabe? Aí, e lá, e lá, e lá, o pai de barriga, a pregúria de barriga. Vamos lá, mas o que a gente vai dar para os cintos? A produção é assim que, a gente vai dar para os cintos, mas o nome é a pregúria e a pregúria. que não usaram medidas. Coda uma coisa, a ración é o que o desafiante fica misturado. Coda-se é que o pautτεi ela. Não há de mealha aqui, e o que ele termina o que é o que ele termina de Mas Jesus disse a sua comunidade, que ela não estava assim como um hotel, que ela mandou, o que a gente estava lá e queria sair. Está lá, e talvez o que uma semana. Obrigado. 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 Porque o Aitrismo é o primeiro, né? Como eu não conheço. Aqui, Revisão, Dado, Aitrismo, O Aitrismo, 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 Tu vai colocar a prova da capacidade do Aitrismo, A estrola da crítica do Aitrismo, Menino do Aitrismo, Por lá, do seu Aitrismo, Que utilise um Aitrismo, Porque o Aitrismo, O pastor, Ele teve dovado usar aquelas pec caçadasทі ne? Aitrismonya São aquelas pec caçadas E, Aitrismo, Aitrismo, Aitrismo Aitrismo Pai Ele nunca Perdi A gente vai se desigual a gente já. Eu sei que ele vai gerar muito naquele dia. Ah... O que eu não sei? Eu sei que já era a gente vai embora. Eu sei que já era o meu amigo. O que eu não sei? Ele não é o meu amigo que eu disse. Ele vai se amar com a gente. Bueno, eu não sei que é o meu amigo que eu não sei lá. Tudo que eu estou fazendo a gente, eu não sei, eu não sei. Ah... Eu não sei. a escura com o pressão que essa terra é o seguinte o processo de trabalho para a deus e o processo de trabalho para a deus e o processo de trabalho para a deus e a deus não é o desafio, é o deus a deus a deus A contra. A contra da c triumph today, há de ir para eu se procurar. A contra da c입니다, há um himself oficial A contra da cria. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, não. não. não, não. não, não. não. não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não.